Música O banheiro público masculino foi projetado pela arquiteta Rosânia Nicolau. Rosânia, qual que foi a proposta do seu ambiente? A minha preocupação inicial foi em querer agradar o público masculino. O meu projeto, o conceito é vanguardista e contemporâneo. Quais os produtos que foram utilizados? Foram utilizados a projeção e os televisores. A cor que eu utilizei predominante foi o vermelho, que é uma cor lúdica, prazerosa, que traz alegria, prazer. E isso foi o foco inicial também do projeto. A sustentabilidade também entrou com tudo no projeto? A sustentabilidade também é quando eu usei a madeira de demolição. No banheiro você colocou também os televisores? Os televisores e a projeção, que é também muito importante nesse projeto, né? Vanguardista e contemporâneo. E essa pia maravilhosa aqui? A pia é corian iluminado translúcido, que é também um elemento contemporâneo. Rosânia, como é que foi a criação do seu espaço aqui na Casa Cor? Bom, a minha intenção inicial foi em querer agradar o público masculino. Eu fiz pesquisas internacionais a respeito de banheiros públicos masculinos. O meu primeiro foco foi a cor vermelha, que é uma cor lúdica, prazerosa, que transmite alegria. Utilizei os vidros serigrafados vermelhos, que são bastante interessantes e atraentes. Na tecnologia você teve um uso bastante presente? Na tecnologia eu usei a projeção e utilizei também os televisores em cada box. O Corian você usou duas cubas grandes, né? Eu usei somente duas cubas por causa do espaço, né? Eu achei mais objetivo e mais prático e funcional a utilização somente de duas. A iluminação está de acordo com a projeção. Ela está cênica, né? Ela está em harmonia com a projeção. Ela é uma iluminação cênica, né? Cênica, é. Qual o material que você usou ali no fundo dos banheiros? É a mica, que é um revestimento muito interessante, contemporâneo, né? E a mica tem tudo a ver com a tecnologia do banheiro. E esse piso está maravilhoso, né? E o piso é a madeira de demolição em contraste com o ladrilho hidráulico. Essa mistura da madeira de demolição com o ladrilho, ela tem vindo com tudo, né? É, porque é um elemento contrastante, né? Você usa a madeira, que é um elemento mais calmo, tranquilo, e o ladrilho, que é um elemento frio. O quente e o frio, né? Do ladrilho e a madeira já é um elemento mais quente. Rosânia, foi a primeira Casa Cor São Paulo? Foi, foi a primeira. E aí, gostou da experiência? Ah, estou gostando, bastante. Nós vamos ver a sua carinha aqui nas próximas. Acredito que sim. Rosânia, muito obrigada pela sua entrevista. Obrigada, obrigada.